Yo A.V. Tô imediatin O nosso style Gang 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 Ex-Way, no way You know the vibes Vejo esses putras, fala meu nome Mas eu não sou esse drillers Tu vejo os struggles de quem passa a fome O moe bro mata fome Eles vêm as filas Respeta o hustle What in the filas Essa bitch care nobody calma Não sei o que ela fala, mas é a nun killers Dere negra significa sujo Nha bloc tem manga de cartucho Bu-bu-bu-chô-man de bruxo I'm like Ronaldinho ga-usho Carvalhaço da fuma, meu irmão Ma que ele tem esse custo Se eu vou te encabar o paine a susto Sempre que eu penso que ele não me cuspo Mostra, I like body bags Mostra, sempre te lido com fates Mostra, sobranissa meds Mostra, I need money face Mostra, energy, energy Calma, calma, calma Energy, energy Calma, calma, calma Energy, energy, sky Calma, calma, calma Nepe, eu já tô com calma, ué Tô a procura da minha alma, ué Talvez me encontro no ar, ué Ou então num cari, ué Me encontro no mundo até xim de mó, ué Fuck it Sima a chaflã, ué Irre do botão fica maluco, ok Nha cabeça, casa da mundo, ok Essa noite eu tô só burrei Feito de três tipos de drogas Enfrento a meus mentes São três da manhã Cada consigo dormir com ele um pensamento O meu irmão morreu Na missão e eu morrei por dentro Preciso mais do que um amã Ah, 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 ah Preciso num tempo Será que eu só prendo o sofrimento? Deixo acreditando em tão pouco tempo O que eu era antes já voou com o vento Não te lembras mas eu bem me lembro Deu dia claro que viro sin sente Ela só faz o seu filho que entende Mas eu te juro que não entende Oh, oh Hey 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 Despeçava que estava brincando, que eu não fui para brincar Eu estou no estupendo para estar mal